Cinco minutos, pessoal. Confeiteiros, coloquem algo no prato, por favor. Pra enfeitar meus biscoitos arco-íris italianos, eu coloco um pedaço dos meus damascos em cada um e peneiro o açúcar em pó sobre eles pra deixá-los bem bonitos. Estou muito impressionado com meus biscoitos arco-íris. Pela primeira vez que faço, acho que parecem realmente bons. Fiz um ganache rápido, mas acabei colocando muito creme de leite fresco, então ficou muito fino. Só vou usar porque não tenho tempo pra fazer mais. Três minutos! A Gracie consegue torrar nozes em três minutos? Não, não. Pra mim é pizza. Eu percebi que o queijo nunca é demais. Então, eu tiro do forno, coloco mais queijo pra poder derreter bem aquele queijo. Dois minutos. Naima, pegue suas pizzas. Agora! Acho que podemos ter algumas pessoas que não vão terminar, hein? Ai, meu Deus. Normalmente não acontece. Não. Gracie, cadê sua pizza? Já vou tirar do forno! O tempo tá se esgotando e preciso tirar essas pizzas do forno. Mas eu não quero tirar já porque não quero servir massa crua aos jurados. Eu tô pirando agora. Dois minutos. Biscoitos, arco-íris italianos e mini pizzas. Vocês não têm muito tempo. Faltam dois minutos e minhas pizzas ainda estão no forno. Eu aumento um pouco o fogo pra que assem mais rápido e, com sorte, não fiquem muito cruas. Um minuto, crianças. Detalhe, confeiteiros. Deixem a bancada limpa. Minha ganache de chocolate está em um saco de confeitar. E eu acidentalmente aperto quando estou puxando pra cima e espirro em tudo que é lugar. Falta só um minuto pra eu ir lá e trocar os meus pratos. Trinta segundos. Eu tiro minhas pizzas do forno. Podiam ter ficado um pouco mais assadas, mas eu preciso começar a empratar o mais rápido que puder. Em cima da hora, eu não consigo acreditar. Ela tá encrencada. Tá tirando a pizza dela só agora. Eu sei. Ele ainda... Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Girem as mãos. Ai, meu Deus, meu Deus. Mamma mia. Em cima da hora. Biscoitos arco-íris e mini pizzas. Boníssimo. E aí, Sam? Vem. Fica à vontade. E aí, Sam? Me fala do seu dia. Hoje eu fiz... Um biscoito arco-íris italiano. Mas troquei um pouco da farinha por expresso em pó. Pra ter um bom sabor de expresso. Fiz um creme de confeiteiro expresso com o expresso em pó. Então o sabor que você pegou foi laranja? Café expresso. A sua expressão. Sim, mas quando corremos violentamente, destruímos uma confeitaria. Violentamente. Você foi um dos culpados? Eu contribuí em um cadinho. Ah, tudo bem. Um cadinho de nada. Minha inspiração foi que todo mundo estava usando cores tradicionais. E eu queria ser... Diferente. O ganache está muito bom. Está firme. E é o que se espera desses biscoitos. Olha, alguns deles estão um pouquinho... Um pouco assim. Mas no geral, está muito bom. Obrigado. Vamos provar. Podemos? Eu sinto o gosto da amêndoa. Gosto do creme de confeiteiro lá. Tem aquele expresso sutil, não exagerado. Não estou sentindo o gosto do café. Não. Não está? Você consegue? É muito sutil. Eu sinto o gosto da amêndoa. É o que parece, amendoado. Mas eu... Eu não estou sentindo o café. Estou prestes a morder essa... Pizza. Então, minha pizza é queijo, mussarela, presunto e peperoni. Coloquei mais queijo e coloquei de volta ao forno. Porque você sabe que queijo nunca é demais. Nunca disseram uma palavra mais verdadeira. Está uma delícia. Obrigado. Obrigada, Sam. Até logo, amigo. Dá até para sentir um pouco do cheiro do café expresso. Mas é a amêndoa que realmente aparece. Mas essa mini pizza... Eu amei o sabor. Isso não foi bom. Sim. Eu vou tirar todo o queijo e o peperoni. Oi, Reddy. Oi. Que sabor você pegou? Eu peguei as avelãs. Então, eu fiz para vocês um biscoito arco-íris de avelã. Com manteiga de janduia de avelã, morangos frescos e um glacê de janduia. Eles estão muito certinhos, sabe? Muito, muito bons. A parte superior da janduia parece um chocolate ao leite delicioso. Ao contrário do chocolate amargo que geralmente usam. Então, eu não entendo o que aconteceu com a camada vermelha. Não é tão densa. Acho que pode ter sido por causa dos morangos frescos que eu coloquei. Ah, colocou morangos? É. Ah, entendi. É por isso que parece um pouco diferente. Sim, só ficou um pouco pesado. Entende? Ao contrário de bordas finas. Reddy, estão deliciosos. Obrigado. Estão muito, muito bons, sabia? Toda aquela avelã no bolo e todas essas coisas têm sabores bem profundos. E pegar algo brilhante e jogar os morangos foram uma ideia ótima. O sabor da avelã está além de delicioso. As duas camadas inferiores estão um pouco secas, tá? Então, você substituiu a farinha normal pela farinha de avelã. Uhum. A farinha de avelã não contém nada de glúten. Certo. E o glúten é quem dá estrutura ao bolo, ao pão, às rosquinhas. Então, por que você tirou um pouco da farinha de trigo? Quando você morde, ele esfarela. Tá. Pizza! Hum, vou comer pizza de sobremesa. É presunto, parmesão, molho vermelho e mussarela. Hum. Ah, eu amo muito esse desafio. Eu também amo, é muito bom. Isso é muito bom. Obrigado. Amei o prosciutto. Sim, é um dos meus tipos favoritos de frio. Gostaria de um pouco mais de molho. Tá bem. Porque tem bastante gosto de pão ali. Certo. Obrigado, Reddy. Obrigado. Tchau, amigo. Tá uma delícia. Sim. Tô desenvolvendo uma receita com avelã. Hum. Biscoito arco-íris. Isso tá demais. Tchau. 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 Tchau.